Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do ECOEVOLUÇÃO sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, da Federal de Alfenos. E hoje eu vou entrevistar o biólogo Rodrigo Guerra, que trabalha como gerente de inovação no Laboratório de Biosciências do CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica em Campinas, em São Paulo. E ele trabalha com propriedade intelectual e inovação tecnológica. Então essa é uma entrevista da série de empregos não acadêmicos, que é uma demanda de vários alunos de graduação que não são muito ligados com a parte de pesquisa, se bem que o Rodrigo vai explicar que não é tão fora de pesquisa assim. Eu e o Rodrigo, então, já nos conhecemos desde a graduação, somos da mesma turma de graduação da Federal do Rio, da turma de Biologia. E a gente vai entender um pouco durante a entrevista aí como é que ele chegou, desde a graduação de Biologia até entrar no CPEM. Então, Rodrigo, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Por participar desse episódio. E aí já vou me andar na primeira pergunta. O que é CNPEM? O que ele faz? E depois conta pra gente um pouquinho da sua formação. Bom, primeiro, obrigado também pelo convite. É legal saber que você, sendo lá da FRJ também em Biologia, está fazendo um programa como esse. Pra vocês verem que a Biologia foi muito legal, mas nem tudo era muito legal, né? Que a gente, as colegas... Nem tudo era bom, né? Sai gente de qualquer lado. Mas o CNPEM, o CNPEM se chama Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Esse é um nome que engloba quatro laboratórios nacionais. Os laboratórios nacionais são o Laboratório Nacional de Biociências, onde eu trabalho, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que é o LNNano, tem o Laboratório Nacional de Luz, Sincrotron, que é o primeiro de todos, onde tem o anel acelerador de elétrons, e o mais novo, que é o CTBE, que ele não leva o LNN no nome principal, mas ele é o Centro de Tecnologia em Bioetanol. Então, é pra produção do bioetanol de segunda geração. E o CNPEM, ele engloba tudo isso? É o centro que engloba esses quatro laboratórios. E como é que você chegou lá? Então, você fez a graduação... Nossa, aí tem todo um caminho até lá. Tem que chegar aqui, vamos lá. Bom, eu fiz a graduação na Biologia. Na Biologia, você tem um ciclo básico e depois você tem uma especialização, que eu acabei fazendo em Genética. E acho que todo mundo entra lá pensando que no ciclo básico vai aparecer alguma coisa que você vai gostar e, a partir daí, você vai virar o biólogo nessa área. No início, eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu gostava de tudo em Biologia. não tinha nada que eu... Muita gente fala Ah, não, eu não quero laboratório. Ah, eu quero ir pro campo. Eu não tinha isso. Então, eu gostava de todas as áreas. E isso estava dando uma certa agonia que eu não estava escolhendo. Pode ser bom, desculpa, mas pode ser ruim também, porque você tem que escolher uma hora, né? Exatamente. O bom é que, seja lá o que eu escolhesse... Você vai gostar. Eu ia gostar. Mas o ruim é que você fique indeciso, né? E, ao contrário, durante o colégio, era o contrário. Eu já tinha decidido Biologia desde a sexta série. Então, assim, pra quem já estava definido que ia fazer Biologia desde a sexta série, não tinha a menor dúvida de um vestibular. Justo o contrário. Um cenário completamente oposto quando eu fui pra faculdade. Mas aí teve... Você vai lembrar do Chalube, né? Um professor de Bioquímica. Quando eu assisti a primeira aula de Bioquímica, a primeira ou a segunda aula, ele fez uma pergunta que chamou a atenção de todo mundo. Não sei se você já ouviu falar no ciclo de Krebs, né? Aí ele perguntou qual o raio do ciclo de Krebs? E aí eu consegui responder. E, então, eu fiquei tentando levantar o tamanho de cada enzima e dessas substâncias pra saber qual era o tamanho do ciclo de Krebs. Mas, de repente, tava todo mundo fazendo isso, né? Mas, de repente, eu batei uma estrada assim, cara, não pode ser assim. Não pode ser assim que calcula esse tamanho. E um professor, aparentemente tão sério, depois a gente foi ver que ele é realmente normal com o corpo qualquer, ele não tá fazendo uma pegadinha. Quando eu for olhar, não dá. Isso é pegadinha. Então, quando todo mundo começou a falar um tamanho, né, em angstroms, em nanômetros, e eu falei assim, não, não, peraí, isso aí é só uma forma de representar. Não existe um raio, não existe um diâmetro. Aí ele foi. Aquilo, não sei porquê, aquilo, eu percebi que eu tinha um feeling, eu tinha um feeling naquela matéria. E aquilo também me despertou. Pela primeira vez, eu tava olhando como que a coisa acontece, eu como todo dia, né, a gente ingere glicose todo dia, e eu nunca, mesmo fazendo biologia, nunca soube como que era o exato passo a passo como você aprofunda na faculdade. Você vê nos livros de segundo grau. E ali você aprofunda realmente, e você vê a mágica que é, o que que é um ciclo de Krebs? É, na verdade, um conjunto de ações em que o produto de uma enzima é o substrato da outra. Então, dentro do seu corpo existe toda uma forma... Uma cadeia, né? Uma cadeia, uma forma organizada, orgânica de funcionar, e aquilo... Se fascinou. É, te chamou a atenção pela primeira vez no curso. Exatamente. E aí, que era uma coisa que se você perguntasse antes da faculdade, eu provavelmente não falaria, falaria que eu ia trabalhar com bioquímica. Até então, eu tava trabalhando sim com genética, já tinha trabalhado com ecologia, já tinha trabalhado com zoologia. Isso, você tava trabalhando para o pessoal entender para iniciação científica, né? Iniciação científica, é. Que é importante você fazer vários tipos de iniciação científica, principalmente se você tiver em dúvida. Agora, tem gente que vem de escola técnica, já vem com uma vertente, já chega no primeiro ano, já com estágio naquela área, não tem nem muito o que decidir. Eu não... São raros, né? São raros. Normalmente, você faz pelo menos duas iniciações, né? E tem muita gente que me procura, fala, ah, Flávio, será que eu entro nesse laboratório, não sei se eu quero isso mesmo? Fala, entra para você saber se quer ou não, né? Você tem que experimentar, né? A escola tem essa verdade sai depois, sai depois, mas até o pessoal que vem de escola técnica, eles têm que passar também em alguns estágios diferentes. A diferença dele para mim, desse pessoal para mim, é que eles têm que fazer vários na mesma área, para saber qual é o melhor laboratório na área, que ele já está inserido. Ele já está inserido, né? Enquanto que eu tinha que fazer ainda mais, porque eu tinha que fazer mais estágios em diferentes campos, porque eu não sabia nem em que área eu ia trabalhar. Aí, depois da segunda aula, depois que eu tive certeza que aquilo realmente me atraía, um dos colegas nossos, que é o Aurélio, ele veio justamente de escola técnica, ele já trabalhava com química e bioquímica, então ele teve essa outra vertente, ele já chegou lá dentro do departamento de bioquímica. E aí eu chamei ele e falei assim, Aurélio, não tem como você me apresentar o departamento de bioquímica. Na hora, ele falou, claro, apesar dele ter o mesmo tempo de faculdade do que eu, ele já conhecia todo mundo dentro do departamento. Ele deve já estagiar desde a escola técnica. Desde a escola técnica. Então, o que acontece? Ele chegou lá, ele me apresentou laboratório por laboratório, tanto dele como todos os outros do departamento. E quando a gente chegou no laboratório do Leopoldo de Meis, um dos orientadores, dos possíveis orientadores, quando conversou comigo, falou assim, olha, eu estou com uma vaga aberta. Você quer vir trabalhar aqui? Eu falei, pô, e era simplesmente o maior laboratório do departamento de química. Era o Leopoldo de Meis que já foi, inclusive, indicado para o prêmio Nobel. Então, que trabalhou com com o César Lach? Não, não é o César, o filho, desculpa. Oswaldo Filho? Oswaldo Filho. Bom, depois a gente pega o nome que foi quem montou a biofísica, o departamento de biofísica da UFRJ e é um dos maiores pesquisadores do Brasil, certamente. aí eu entrei lá e passei a trabalhar com bioquímica forte mesmo, né? Isso realmente foi a base técnica que eu levo até hoje, tanto que o laboratório de biociências do CINEPEN, ele é um laboratório de bioquímica, um laboratório de bioquímica e biofísica. Isso, e aí você fez o estágio lá até se formar? Aí eu fiz o estágio lá até me formar. Eu mudei lá dentro, de tipo de projeto e de orientador. Eu acabei indo para Maria Lúcia Benconi, trabalhei com calorímetro, trabalhei com florimetria, com outros equipamentos, outras técnicas, mas a enzima principal que eu estava trabalhando que era a exoquinase, que é a primeira enzima que pega a glicose quando entra na célula, que é justamente que a gente estava conversando antes sobre o ciclo de Krebs, a glicolítica. Então, a primeira, a primeira porta de entrada dentro da célula é a exoquinase. Essa enzima me fascinou e eu comecei a trabalhar com ela, sempre trabalhei com ela. E cheguei a publicar, fazer artigos internacionais, mesmo estando na graduação ainda. Então, legal. Então, olha que legal. Você estava na FNJ fazendo uma graduação, uma graduação que é bem ampla, que é bem genérica. Então, você tinha a formação bem acadêmica, quer dizer, você provavelmente nunca tinha ouvido falar em propriedade intelectual, provavelmente não tinha ouvido falar em inovação tecnológica. Estava inserido no estágio de iniciação científica acadêmica, bem básica, bem geral. e aí você se formou e... E aí? Qual é que tem essa mudança da propriedade intelectual? Aí vem uns questionamentos da vida da gente que eu acho que é importante para você ter transformações. Eu não realmente não me via, como não posso dizer, eu não me via tão adaptado a essa vida de pesquisador. Lá no UFRJ, departamento de Belquinho, que se a gente tinha quase que uma religião. Você trabalhava 12 horas por dia no laboratório. Muitas vezes eu levei colchão para dormir dentro do laboratório. E lá tinha um subsolo, também um subsolo da UFRJ, até conhecido entre todos os laboratórios de bioquímica do Brasil. Não é um local muito prazeroso. Não muito bem conhecido, a fama não é muito... É, exatamente. E assim, eu sentava na mesa de bar, tipo essa, com amigos que eram de outras áreas, e quando eu pergunto, ah, e aí, com o que você trabalha? Ah, eu trabalho com micelas zoiteriônicas para analisar a atividade da exocinase. Cara, o que é isso? Agora em português. Peraí. Agora em português, por favor. E você se especializa tanto, você passa a sua vida repetindo ensaios, repetindo ensaios para diminuir erros. Aquilo me agoniava tanto que eu virava... Eu não sou um cara metódico, mas na hora do trabalho eu virava extremamente metódico, mas extremamente metódico. Por exemplo, se eu fosse pipetar a glicose e eu apertei duas vezes na pipeta, eu vou apertar duas vezes na pipeta em todos os tempos. Se eu pegasse com a mão direita, eu ia pegar com a mão direita e assim ia, né? em tudo. Então, tinham experimentos de cinco horas que eu tinha que jantar no meio. Então, eu saía sempre no mesmo horário, na mesma medição. Então, coisas que realmente te deixam... Incomodado. Incomodado, né? E assim, o que me atraía na pesquisa era raciocinar os resultados dela. Me atraía também montar um protocolo, mas não tanto. Mas o que me atraía era, depois dos resultados, raciocinar o que estava acontecendo. Isso, para mim, era super interessante na pesquisa. E o enquadramento dos métodos provavelmente estava te incomodando, né? O dia a dia, a prática, a prática da bancada era uma coisa que eu gostava, tinha lá, mas não me atraía tanto. Não te deixava plenamente satisfeito. Exatamente, porque eu acho que a vida tem várias vertentes, não é só trabalho. Então, quando você se infurna num laboratório durante 12 horas por dia, isso ainda mais com faculdade junto. Fazer aula nas outras 12, dormia ainda. Exatamente. Não, as 12, porque a minha vida na verdade se resumia ao laboratório, mas assim, eu saía para fazer uma aula e voltava. Era isso que tinha que fazer. Então, acabava que o principal virava o laboratório e o secundário virava a aula. e você perde muito contato com os outros amigos, perde muito fazer esporte, andar ao ar livre. Então, aquilo não estava me atraindo muito. quando eu terminei, eu cheguei a ter, por exemplo, a minha orientadora falava, Rodrigo, com essa publicação, você já está com o mestrado pronto. Basta você defender isso. você pode ir melhorando um pouco a pesquisa, avançar além de onde está, mas você já está com o mestrado pronto. Então, quando eu estava me formando, eu sentei com ela e falei assim, entendo isso, mas eu quero ver outras coisas. Eu quero agora, assim como no estágio eu estava querendo ver outras coisas, eu estava querendo trabalhar em outras coisas. Até então, você já sabia que gostava no mercado ou você tinha alguma curiosidade de ir no mercado ver alguma coisa de empresa ou não, era só o fato de não estar mais satisfeito plenamente com a pesquisa e foi na laboratória que te deu aquele bichinho e aí você a partir daí procurou. É, eu realmente estava muito curioso para saber as outras opções que eu tinha. Eu sabia que eu estava com uma formação em bioquímica já bem estruturada, assim, obviamente todo mundo pode evoluir, avançar, mas a pressão que era feita, todo lugar que você tem muita gente nessa situação, elas estão porque existe uma certa pressão, né? Existe uma certa pressão. Uma competição. Às vezes nem é uma competição, é uma cultura, sabe? Por exemplo, as frases que ficavam no corredor, que ficavam no corredor era se você é bom você faz mestrado, doutorado, se você não é bom você sai. Só que eu estava querendo sair. Ninguém saiu comigo. Eu estava querendo sair para ver outras coisas. É uma cultura que é ou você faz academia ou você não deu certo. Exatamente. Exatamente. É uma questão que as pessoas têm um certo preconceito. É um preconceito. É um preconceito. Essa questão do título, essa forçação de barra do título que, na minha visão, eu já tinha essa visão na época, é um pouco de uma inversão de valores. você não tem que se formar, fazer mestrado, doutorado, porque tem que fazer. Porque tem que correr para ter o título. O mestrado, doutorado, eles podem ser realizados para melhorar a sua carreira. Independentemente de quando você faz. Eles vão melhorar a sua carreira? Certamente. O título chancela isso? Chancela isso. Mas, você não precisa fazer ele como uma pressão de mercado, como se fosse a única coisa que você precisa fazer. Sim. Que você pode fazer. legal porque está muita gente ouvindo isso com essa pulga atrás da orelha. Puts, agora me formei, nossa, a pressão tem que fazer meus trato. Muito tempo depois eu ouvi de um, sabe aqueles ditados nordestinos? Um cara extremamente inteligente num prêmio FNEP, quando a gente ganhou com a Cristalha, o cara falou assim, teoria vale zero, prática vale um, prática com teoria vale dez. Legal. O cara não sabia nada de matemática. Ele não sumou. Ele não sumou. Ele levantou um na frente, zero a dois. E eu percebi isso pra mim, foi uma lição que eu levei porque eu concordo com ele. Ele, obviamente, era de uma empresa que estava com um produto ganhando um prêmio FNEP de inovação tecnológica. E por que que ele falou aquilo? Porque muita gente que fica só na teoria tipicamente de uma carreira acadêmica acha que teoria só a teoria é o fim em si mesmo. Só que na hora que você quer levar o conhecimento fazer, transformar o conhecimento em um bem de consumo na hora que você quer fazer com que o conhecimento leve qualidade de vida pra sua sociedade só a teoria não serve. ao mesmo tempo você vai encontrar do outro lado nas empresas muita gente que tem na prática o fim em si mesmo. E só com a prática alguma coisa é vendida. Então por isso que ele diz que vale um. Tem algum produto ali. Algum produto ali o cara vai sobreviver. Só que ele nunca vai chegar no maior pulo que ele pode dar. E o maior pulo que ele pode dar ele só consegue quando ele alia a teoria com a prática. Aí sim você consegue dar o grande salto. E eu percebi isso juntando com o timing que você tem que fazer o seu mestrado ou doutorado à medida que eu fazia um curso uma pós-graduação lá do Censo ou Estudo Censo eu tinha um pulo na minha carreira. Eu tinha um pulo no meu conhecimento eu tinha um pulo no meu discurso coisa que depois você pode até esquecer mas naquela hora você melhorou você teve um ganho intelectual. Olha, no discurso realmente eu acho que é um dos maiores ganhos de você fazer esse alinhamento entre teoria e prática porque você pode ter um professor que está há 20 anos estudando aquilo se ele não tem a prática você tem o que ensinar ele tem muito o que ensinar ele e ao mesmo tempo para a pessoa que está na prática há 20 anos se você tem a teoria você entende coisas que ele não entende você entende o motivo do porquê as coisas são daquela forma que ele não entende entende o motivo você entende o motivo do porquê as coisas são daquela forma e entendendo o motivo você tem a maior possibilidade de transformar de fazer algo novo e de se diferenciar no mercado então realmente essa junção e aí na minha cabeça na época obviamente eu não tinha toda essa essa noção que eu tenho hoje de que isso era realmente o caminho mais correto para mim mas ao mesmo tempo eu sentia não eu não tenho que fazer mestrado agora o mestrado está pronto ótimo maravilha mas eu não quero nada pronto eu quero aprender mais então para mim seria mais valioso inclusive fazer mestrado em outra área ali eu já tinha publicação internacional para aquilo já chancelou o que eu fiz e de novo podia melhorar por te evoluir cada vez mais numa área extremamente específica se você se especializar você é o cara mais generalista eu sou extremamente generalista você gosta mais dessa área de aprender um pouquinho de várias coisas exatamente porque é muito de uma coisa específica exatamente e é uma coisa que na época as pessoas não entendiam eu mesmo não sabia que eu era assim mas o fato da gente ser assim a gente é impelido a tomar certas decisões que caminham para isso acaba você se incomodando quando te força ao ser especialista porque você tem essa coisa de especialista aí só para avançar um pouco no tempo hoje por exemplo eu trabalho com 25 pesquisadores são 25 pesquisas diferentes no mínimo porque cada um tem mais do que uma que eu tenho acesso e eu raciocino resultados com eles que é a parte que eu mais gosto de fazer sem necessariamente estar preso a uma única pesquisa que era o que eu ia acabar fazendo na minha vida então isso amplia absurdamente o leque de formações que você tem eu trabalho com desde enzimas fermentadoras até laranja transgênica desenvolvimento dos medicamentos desenvolvimento cosméticos nossa milhões de linhas completamente diferentes com técnicas muito diferentes você cria um conhecimento obviamente não muito aprofundado mas uma noção básica aprofundado suficientemente para você agregar no desenvolvimento daquela tecnologia mas peraí deixa eu voltar uma coisa então você sai da graduação você tinha um estado pronto e por esse incômodo você não quis fazer que esperar um pouquinho e aí o que você fez? você se formou pegou o canudo aí eu comecei a procurar as coisas mais pioneiras que existem eu entendi que existia dentro da biologia um local eu já tinha ouvido falar em sociobiologia e já tinha ouvido falar em psicologia obviamente só que tinha um laboratório de ecologia humana e algo me chamava atenção porque eu queria na verdade interagir mais com as pessoas e a vida do laboratório de vezes é um pouco te força a fazer o contrário exatamente e na hora que eu fui para esse laboratório de ecologia humana eu comecei a estudar todo o histórico do isso já pós formado é, aonde você fez isso? no laboratório de ecologia humana da UFRJ da UFRJ também você continuou você formou mas continuou depois de formado entrou no laboratório para fazer um estágio mais informal e aí a educação ambiental entrou na minha vida ali e eu resolvi montar um projeto de ecoturismo né nesse projeto de ecoturismo a gente iria passar a educação ambiental iria passar a biologia específica inclusive taxonomia de vários ou seja juntar todo o aprofundamento que a biologia é capaz de ter dentro de da fauna e fora de uma floresta com a educação ambiental que é uma coisa mais superficial né tem mais a ver com a sustentabilidade né com o uso mais inteligente dos recursos e a e um pouco de divulgação científica só que a gente ia poder aprofundar aprofundar fazer a educação mesmo exatamente eu montei um grupo com cerca de 15 15 biólogos e não só biólogos tinha até um professor de Kung Fu que ia fazer todas as atividades com movimentos de animais né pras crianças e a gente montou isso foi no Unibanco começou a ver a questão de fechar o contrato com financiamento quando uma das pessoas que eu tava chamando pra pra montar o grupo me falou que tava abrindo um concurso pro INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI? volta a falar senão o INPI que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e essa pessoa tinha acabado de fazer um concurso pra lá que na verdade não era um concurso público ele estava numa situação de de como chama vagas temporárias? não eram vagas temporárias mas quando você tem uma emergência nacional você pode abdicar do concurso público e fazer contratações emergenciais terceirizadas e aí aquilo me chamou atenção porque ela falou que estavam precisando de pessoas com conhecimento técnico em determinadas áreas e eu mesmo querendo fazer o projeto acabei indo lá fazer e eu não fazia ideia do que era propriedade intelectual quer dizer ouvia falar mas não sabia o que era e quando eu cheguei lá o conhecimento que eu tinha de bioquímica e de biologia em geral era muito atrativo pra eles eles estavam procurando isso porque eles conhecem bem de propriedade intelectual mas não conhecem da parte técnica então eles precisam de pessoas que tenham a formação na parte técnica e tá então vamos deixa eu recapitular então você fez a parte acadêmica fez lá a sua graduação em biologia em iniciação científica parte acadêmica te deu um cílico tico de não sei se agora o cílico tico é um cílico tico algo parecido com isso o cílico tico e aí que tipo não eu acho que não é isso que eu gosto não tô confortável nessa situação queria conhecer outras situações e principalmente queria conhecer o mercado saiu é não que eu não gosto mas eu tava curioso em saber como que era outro experimentar outro tipo de profissão outra forma de trabalhar como biologista aí você começou na parte de educação ambiental até no meio do projeto já com o ano de projeto você acabou conhecendo e sendo apresentado pro NPI que você não sabia o que que era através de uma amiga que era bióloga que chegou contigo a rede lá que estava falando de contato e aí começou lá no no NPI no NPI então eu já tava o que eu conhecia da UFRJ já tava a Ethel Cameda a Mônica Vintero e o Cristiano Costa então eram pessoas que a gente já tinha um conhecimento prévio né então eu pude saber exatamente como que era o trabalho antes antes de você se inscrever você perguntou pra eles não não eu fiz a entrevista primeiro tudo conversei com eles óbvio mas depois que eu soube que eu fui selecionado era temporário exatamente você faz entrevista e análise de currículo é basicamente isso né e isso lá na frente muito tempo depois eu fiz uma prova realmente de servidor público temporário então eu iniciei como temporário CLT depois virei servidor público então durante um tempo eu fui servidor público né mas nesse início nessa primeira vez eu pude conversar com eles pra saber como era o trabalho mas obviamente eu só fui saber a realidade do trabalho depois que eu entrei lá e aí eu tive que fazer um processo de sair do grupo que eu tava montando né que na verdade a gente já tava bem avançado a gente tava basicamente esperando o o dinheiro do Unibanco pra poder tocar o projeto que a gente ia levar inclusive as crianças pra Pissinguaba que é o local que a gente saiu a seta de campo era tipicamente Pissinguaba então a gente conhecia bem a praia acho que é a primeira praia de São Paulo indo do Rio pra São Paulo acabou que eu tive que falar pro grupo que eu ia ter que sair e o Luiz Weber se não me engano e o Fernando eu esqueci o seu nome dele agora mas eles que estavam mais engajados eles pegaram o projeto e deram uma continuidade por mais um tempo só que acabou que o restante do grupo não continuou junto com eles houve uma dificuldade dele manter todo mundo coeso acabou que o projeto caiu por terra mas naquela época o interessante é dizer que naquela época a educação ambiental tava surgindo ela tava basicamente surgindo no Brasil poucas pessoas falavam sobre isso e poucas pessoas estavam bem treinadas pra realizar uma uma ida a campo com crianças que você passasse todos esses conceitos de educação ambiental acho que seria um trabalho bem legal se tivesse continuado se tivesse continuado provavelmente depois de um tempo eu entrando no MPI eu poderia voltar a dar atenção no início de um emprego você tem que conhecer tudo você tem que mostrar pras pessoas o que você faz você tem que galgar seu espaço você tem que realmente não ia dar é impossível dar atenção pras duas coisas então eu saí do laboratório de ecologia humana fui pro MPI e lá eu comecei a ter contato com a parte de exame de patente então a gente pra ser um examinador de patente independente você precisa de dois anos examinando a patente no início o MPI fez milhões de cursos cursos junto com a ONP que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e abriu um mundo pra mim que é um mundo que eu não conhecia que a propriedade intelectual é gigante nunca tinha ouvido falar isso durante o curso nunca tinha ouvido falar isso durante o curso você ouve falar em marcas você ouve falar em patentes só que nenhuma faculdade trata disso profundamente nem as faculdades de direito que é onde você esperava esperaria que tivesse uma cadeira uma disciplina forte disso eles não tem então no Brasil o Brasil carece de uma formação acadêmica em propriedade intelectual o que a gente tem são as pessoas que se formam profissionalmente ou seja depois que elas vão pro mercado elas vão pra algum lugar que ensina isso pra eles então tem muitos escritórios de patentes que fazem isso tem algumas universidades hoje em dia que fazem isso e o próprio NPI não porque eu passei por lá mas a meu ver é o local de excelência pra você aprender propriedade intelectual não há dúvida então você entrou no NPI mas o que exatamente é INPI e o que você fazia lá dentro qual era a sua função dia a dia o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial o INPI é uma autarquia responsável por examinar as solicitações de proteção de determinadas criações intelectuais e verificar se ela pode ser protegida ou não dentro do território brasileiro então que possíveis proteções são essas então o INPI como ele está dentro da parte da propriedade industrial ele não pega toda a propriedade intelectual ele está responsável por examinar patentes marcas desenho industrial e ele também é responsável por questões relacionadas com repressão da concorrência industrial então ele é focado só na propriedade industrial que é uma parte da propriedade intelectual mais recentemente ele também passou a ser responsável pelo exame pelo controle pelo registro de programas de computador que está mais voltado para a parte de direitos autorais se assimila muito com a lei de direitos autorais mas como tem uma parte patrimonial envolvida ele também acabou sendo responsável então você tem diferentes instituições que são responsáveis por diferentes registros por exemplo se você inventou uma música você vai na escola de música registrar como seu direito autoral se você escreveu um livro você vai na biblioteca nacional registrar o livro como direito autoral se você criou eu falei inventei se você criou se você criou uma escultura talvez uma escola de belas artes e assim vai o INPI é o local para patentes marcas de desenho industrial repressão a concorrência desleal e programas de computadores de computador então é lá que você procura para registrar o meu papel no INPI é que um biólogo poderia fazer não só o seu mas também como qualquer biólogo algum biólogo que iria trabalhar lá exato você tem concursos públicos hoje para entrar lá e fazer o papel que eu exerci que era de examinador de patentes então você precisa ter uma banca de examinadores vamos dizer assim diferente do artigo científico acho que isso é interessante colocar no artigo científico é um par seu que examina geralmente alguém até da sua própria área é um outro pesquisador que também publica artigos na própria área que vai ajudar uma determinada revista ou até uma fundação de uma agência de fomento a dizer se aquele projeto deve receber recursos ou a dizer que aquele artigo pode ser publicado numa revista no caso da propriedade intelectual mais especificamente no caso da patente essa banca é completamente independente as pessoas podem até terem sido pesquisadores mas naquele momento ele é contratado pelo país pelo governo do país para chancelar um monopólio temporário para aquela invenção a alguma pessoa é uma troca que é feita entre o Estado e o inventor o inventor vai publicar a invenção dele vai abandonar o segredo e vai publicar a invenção dele e em contrapartida o Estado vai dar um monopólio para ele que é o direito uma proteção por um tempo determinado no caso de patente são 20 anos então essa é a troca que é feita qualquer patente ou só industrial qualquer patente qualquer patente cada dispositivo legal de proteção tem o seu tempo marca e ejeção é outro tempo é desindustrial é outro tempo no caso de patente são 20 anos depois se quiser a gente pode entrar mais a fundo nisso mas essa seria a relação por exemplo direito autoral direito autoral são cerca de 70 anos depois da morte do autor eu não lembro se é 75 acho que é por volta de 70 anos então você você tem diferentes vigências desse dispositivo de proteção devido ao tipo de criação que você tem então o INPI tem examinadores de patentes que vão ler a sua solicitação vão examinar à frente a tudo que já existe da data que você depositou para trás se o que você está solicitando é novo ou seja tem que realmente ser diferente não basta ser diferente porque eles vão analisar se é inventivo então não pode ser algo que seja óbvio tudo bem é diferente mas é óbvio então você vai perder também e se tem aplicação industrial essas são as três primeiras coisas que um examinador tem que ver fora isso ele tem que ver se tem alguma proibição legal para você ter essa patente para conceder a patente e também suficiência descritiva se você descreveu suficientemente para que uma outra pessoa possa ler e te copiar então a patente além de ser um estímulo a pessoa inventar mais porque ela vai ter um direito de monopólio e com isso poder reaver o dinheiro que ela investiu para inventar e ganhar mais ela também é um dispositivo para fomentar novas tecnologias porque as pessoas de uma forma rápida vai ter acesso a tudo que é mais avançado naquela técnica que você trabalha e você pode fazer algo melhor te estimula a fazer algo melhor se todo mundo mantivesse em segredo provavelmente você não teria acesso a essa informação e nunca teria como fazer desenvolver algo melhor então a patente ela vem como um estímulo a constante evolução tecnológica mas você recebeu treinamento as pessoas que entram você nunca viu nada disso na faculdade não sabia nem que era patente aí sobe para o intermédio de conhecidos faz o concurso e entra e aí você tem que avaliar uma coisa que você não conhece então provavelmente o MPI deve ter te dado um treinamento ou não isso é então como eu falei durante dois anos a gente fica sendo treinado constantemente e além disso eu não posso assinar nada sozinho durante dois anos eu tenho um tutor depois quando há cerca de três três para quatro anos eu passei a ser um tutor de outros dez examinadores exatamente e é é assim que funciona você precisa e aí é o caso de citar a Margarete Maia que foi a pessoa que que me tutou foi a minha tutora no início do MPI que era bióloga a primeira bióloga do INPI né e uma pessoa uma das pessoas que mais conhece propriedade intelectual e muito importante para a instituição e eu tive a sorte de ter caído na mão dela para ser biólogo e ela também me direcionaram assim né e tinha o Ricardo Silveira também que é outra pessoa que me ensinou bastante mas ele já era mais na área de engenharia química né então eu devo 50% ou mais do que eu aprendi nos primeiros anos de MPI a Margarete Maia foi muito importante eu tenho conhecimentos até hoje que eu uso que eu me lembro de ter ouvido da boca dela isso foi realmente quase como uma orientação e aí durante esses primeiros anos você aprende você aprende esse mecanismo de ver de reconhecer exatamente o que está sendo solicitado de comparar com o que já foi concedido ou já foi descrito veja bem para ser novo não é só entre as patentes concedidas é qualquer coisa descrita no mundo em qualquer época então você não busca só patentes se tiver algum artigo se tiver algum resumo de congresso que aliás é um dos motivos pelos quais muitos brasileiros perdem patentes porque aqui a pressão de publicação é tão grande e a pressão de participação em congressos também é muito importante acaba que o pesquisador que poderia ser um pesquisador inventor ele acaba divulgando antes de solicitar a patente e isso é impeditivo para depois ele ganhar a própria patente porque o examinador vai pegar do dia que ele depositou a patente para trás e vai achar o próprio resumo do pesquisador mesmo se for dele não pode sendo dele sendo dele próprio existe um dispositivo legal que se chama período de graça em que permite que durante um ano antes do depósito da patente o que ele publicou não seja usado contra ele mas passou de um ano perdeu vai ser usado entendeu então a gente encontra milhões de casos no Brasil por falta de conhecimento ou até tendo conhecimento por ter uma pressão muito grande por publicar acaba que o pesquisador publica e ele dá um tiro no próprio pé não consegue depois ter uma patente e não vai conseguir comercializar isso é importante dizer se ele não tem a patente muito dificilmente ele vai comercializar isso com uma com uma empresa porque empresa quando pegar dele a tecnologia ela ainda vai ter que investir por menor que seja ela ainda vai ter que investir para poder transformar aquela tecnologia que está simplesmente descrita no papel em algo que seja um produto real e esse investimento vai ser perdido porque no dia que ela botar no mercado a empresa concorrente dela basta copiar e botar também entendeu por que? porque ele não tem patente então a empresa vai pensar assim por que que eu vou investir no desenvolvimento para depois todo mundo poder ganhar que nem eu então acaba que a empresa não pega e você faz o que? você acaba engavetando a tecnologia dos brasileiros ela acaba sendo impedida de ir para o mercado existem outras estratégias dá para entrar mais a fundo para você conseguir mesmo assim comercializar mas que dificulta dificulta então esse era o meu papel no NPI você fazer esse exame isso me permitiu ter uma visão muito clara de como transformar um conhecimento que está no nível da descrição de uma pesquisa de laboratório em um produto em uma invenção né esse é um exercício interessante e também me permitiu ver como que você aí é interessante dizer que nessa questão de levar o conhecimento da pesquisa para uma invenção é um exercício isso na verdade é um exercício tanto você lê patentes você acaba pegando a prática disso e Einstein foi examinador de patentes né sempre tem um defeito sempre acho o defeito não adianta o cara ser um gênio não importa algum defeito também não estou querendo me comparar com Einstein ele era bem pior né obviamente eu sou muito mais inteligente mas assim a questão é que a genialidade de Einstein precisava ainda ter provavelmente eu vou chutar isso não vou afirmar mas ele pode ter criado um caminho né criado um caminho para focar porque ele era capaz de provavelmente inventar milhões de coisas e ele conseguiu fazer um foco né e a esse caminho da patente você acaba aprendendo isso porque em cada patente tem sempre uma descrição de todo o histórico da tecnologia e depois uma definição do que é diferente e é essa diferença que você preteia como sua né então esse exercício de você reconhecer um problema no estado da técnica tentar imaginar como solucionar e saber que a sua solução tem um diferencial frente ao restante isso é um exercício isso é um exercício e para pesquisa isso serve também né qual é o estado da arte da pesquisa exatamente qual que vai ser a novidade do meu trabalho e aí eu atacar essa novidade para avançar o conhecimento científico então pode a essência da atividade do pesquisador básico e do pesquisador aplicado é a mesma a essência é a mesma ele simplesmente tem que virar uma chavinha na cabeça e ora dar atenção para o básico ora dar atenção para o aplicado hoje a gente sabe que não existe limite não existe fronteira né é simplesmente uma mudança de postura uma mudança de postura de um trabalho que é essencialmente o mesmo então o trabalho do examinador ele é muito importante porque ele que define numa primeira instância quem realmente vai ter o direito de comercializar uma determinada tecnologia excluindo terceiros do mercado isso é interessante o INPI não dá direito da pessoa comercializar ele dá direito de evitar terceiros que comercializam é sutil mas assim se o INPI me desse uma patente a partir de então eu tivesse direito de comercializar eu ia chegar para o governo e falar assim olha mas eu não tenho dinheiro se eu tenho direito de comercializar agora me dá o dinheiro para comercializar não é isso que o INPI dá o que o INPI dá é uma ele te autorga um direito a excluir terceiros você pode dizer não você não vai fazer você sim pode fazer entendeu você passa até o direito de dizer quem comercializa que não comercializa aquela tecnologia que foi protegida por você ou ninguém comercializar você quer dar de graça uma coisa assistencialista exatamente desde que chegue no mercado se não chegar no mercado você caduca o seu direito tem que chegar no mercado você não pode também pedir uma patente e ficar aquilo guardado para ninguém usar guarda caixão é guarda caixão não pode fazer isso se não caduca então é esse é mais ou menos o papel é lógico que é muito interessante eu aprendi muito lá li cerca de acho que eu terminei umas 512 patentes examinadas em 4 anos 4 anos fiquei 4 anos e aprendi bastante mas é aquela coisa do dia a dia vou perguntar para você uma coisa que a gente já conversou mas se você tivesse que escolher um livro ou um tema que você gosta e eu falasse assim Flávio o tema que você escolher eu vou botar 12 livros na sua frente você tem que ler em um mês era o que aconteceu com a gente com patente era um tema de biotecnologia era o tema que eu gostava de ler eu gostava de ler patente adorava ler patente só que quando você tem que ler todo mês 12 patentes sempre aparecem temas que você não quer ler só que você tinha por força de trabalho pela responsabilidade que você tinha que ler e examinar a fundo e ler inclusive as patentes concedidas antes anteriores e isso é importante dizer a diferença entre o examinador brasileiro e o examinador americano que no Brasil a gente tem eu acho que hoje em dia deve ser por volta de 10 patentes obrigação mas um examinador americano nunca passa de 5 patentes por mês por mês e mesmo assim eles não tem atraso eles fazem eles tem mais tempo de dedicação em cima de cada patente só que lá eles dividem uma classe específica de um setor específico um campo tecnológico específico para cada examinador e aí com isso ele tem todo o estado da técnica já memorizado ele não precisa reler todas as patentes toda hora e no Brasil você encontrava o absurdo de um um biólogo fazendo um exame de patente de fralda né então é acontece atualizar toda toda a literatura se já foi se não já foi o cara que já faz de várias fraldas todo dia já sabe exatamente acabou de ver ontem acabou de fazer isso ontem exatamente exatamente ao mesmo tempo o cara que já viu todas as tecnologias de transformação de plantas ele não precisa ter que ler tudo de novo na hora que alguém pede uma nova ele já está com o que é existente ele já tem até um exercício que é subjetivo de dizer se aquilo é inventivo ou não porque descobrir se é novo ou não é fácil como é o exemplo da mão a mão direita é nova frente à mão esquerda ela é nova porque é diferente ela é um espelho uma da outra só que ela é inventiva se a pessoa viu a mão esquerda facilmente se a pessoa viu como se cria a mão esquerda não seria óbvio chegar na mão direita essa é a questão então isso é um pouco subjetivo e você tem que estar treinado então esses países mais desenvolvidos que tem na patente uma uma questão de estratégica de poder de realmente obtenção de dinheiro recursos e poder eles levam a sério o INPI deles no caso dos Estados Unidos é o USPTO e tem vários examinadores tem uma quantidade de grandes examinadores e examinadores em determinadas áreas e aí você ficou quatro anos eu fiquei quatro anos no INPI aí você achou como é que foi o esquema você achou que já estava dançando e quis mudar teve uma oferta como é que você mudou e foi pra onde os meus contratos eram temporários né então mesmo quando eu fiz o concurso tirei o primeiro no concurso mesmo assim o contrato tinha uma época pra acabar e aí sempre que acabava eles escolhiam algumas pessoas pra ficar e eu fui ficando fui ficando mas chegou uma hora que eu vi que eu já tinha chegado num ponto de que eu não estava mais no mesmo ritmo de aprendizado né eu até acho que no INPI eu aprendi mais no INPI do que na faculdade né pela carga de leitura pela carga de novidades que tinha lá como a propriedade intelectual infiltra em todo mundo em toda a nossa vida né você vai no cinema tem propriedade intelectual né a roupa que você usa tem o computador que você compra tem então isso está o livro que você lê então isso está no seu dia a dia e eu fui aprendendo como isso altera o nosso dia a dia o remédio que você compra o preço dele está influenciado pela propriedade intelectual então a na hora que você vê as milhões de vertentes você pensa bom nunca vou aprender tudo de propriedade intelectual isso é uma realidade você nunca vai aprender tudo mas eu já achava que o meu ritmo de aprendizado estava diminuindo e eu já estava começando a querer novos novos áreas novas atividades desafios novos desafios mas não queria mais soltar a propriedade intelectual ali naquele momento eu meio que que vestia a camisa da propriedade intelectual aí quando terminou um dos dos contratos podia até renovar mas eu achei interessante ver outras coisas apareceu um concurso para a Fiocruz e eu fiz o concurso fiquei em terceiro e mesmo antes de abrir a vaga para chegar o terceiro colocado uma da a chefe do da GSTEC que é a coordenação de tecnologia da da Fiocruz me chamou para trabalhar lá me contratou como CLT mesmo a vaga nunca abriu nunca abriu e foi ótimo já não ter perdido tempo e fui direto para lá trabalhar com ela justamente na parte de propriedade intelectual na parte de gerenciamento da propriedade intelectual da Fiocruz era diferente o trabalho da LV? é só que nesse caso foi a grande inversão foi a primeira vez que eu tive que fazer uma grande inversão do que eu tinha aprendido porque eu sabia examinar a patente ou seja pegar a solicitação de um terceiro e dizer se ele escreveu um parecer sobre a possibilidade dele proteger ou não aquela tecnologia agora eu estava no lado contrário da mesa escrevendo a tecnologia para que um examinador dissesse isso para mim você estava querendo pedir a patente solicitar a patente e aí você avaliava se o governo daria ou não esse seu patente exatamente você foi para o lado de lado agora depois de examinado mais de 500 patentes te deu um know-how um conhecimento de como fazer e como não fazer os principais erros eram esses melhor não evitar assim melhor ir por aqui isso isso também te dá uma certa dificuldade porque você se limita você já começa a escrever a patente que sabe isso aqui não vai dar então eu não vou escrever isso aqui não vai dar então eu não vou escrever e na verdade está errado isso você não tem que de antemão cercear toda a sua solicitação você tem que pedir e deixar que o examinador avalie isso que as leis mudam as diretrizes de exame mudam diferentes países concedem matérias de forma diferente então você tem que criar um primeiro documento cosmopolita você tem que criar um primeiro documento que solicite tudo dentro de todas as leis dos países que você almeje um dia solicitar a patente é importante também dizer isso a patente só vale no país que você solicitou e foi concedida se você tem uma patente no Brasil você não usufrui esse direito nos Estados Unidos e vice-versa então se você quer esse direito nos Estados Unidos você tem que depositar lá também então você vai ter que conhecer a lei de lá e você vai ter que saber escrever de forma que tenha matéria que eles conseguem e que a gente não consegue os Estados Unidos é super amplo eles tem um dito lá que é tudo que está sobre a face do sol e foi feito pelo ser humano é passivo de ser patenteado e enquanto que no Brasil tem várias outras limitações legais por exemplo material encontrado na natureza isolado na natureza não é sequer uma invenção então você não consegue lá você consegue patente disso então você não pode cair na armadilha de deixar de solicitar e isso foi um dos maiores desafios quando eu mudei de adaptar fazer essa adaptação de requeridor de patente do avaliador para requeridor de patente exatamente e lá na Fiocruz era só patente de remédio quer dizer basicamente a Fiocruz faz algumas coisas para fármacos né para fármacos e vetores de doenças também então a Fiocruz tem uma ampla gama de pesquisa na área de saúde mas eu acho que o forte você tem biomanguinhos farmanguinhos então você tem instituições que fazem vacinas que fazem remédios e o foco de patente acabava caindo nisso e o interessante é que na Fiocruz eu pude ver que o mundo em que eu poderia trabalhar era um pouco maior eu não precisava ficar limitado só em patentes eu comecei a ter mais contato com a parte jurídica envolvendo a gestão da tecnologia a orientação do pesquisador a importância de uma busca de patente prévia não só para fins de patente mas para o próprio projeto eu recebi pesquisadores que tinham cerca de 20 anos de projeto 20 anos de projeto quando eles vieram solicitar a patente na primeira busca mais de 5 anos antes deles começarem já tinha patente da mesma matéria e eu pensava que era uma coisa específica da Fiocruz não é é generalizado no Brasil isso então se as pessoas tivessem uma prática maior de além de além de buscar nos bancos de artigos científicos buscar também em patentes provavelmente a própria proposição do projeto ficaria diferente então existe um histórico em toda a minha carreira existe um histórico muito grande de eu ter sido o mensageiro das notícias ruins teve um caso aqui na Unicamp mais para o futuro eu fui trabalhar na Unicamp e o pesquisador era um príncipe africano que estava na Unicamp então é uma pessoa que já tinha uma certa vamos dizer assim uma certa pompa e eu tive que ir lá dizer que a patente dele já estava descrita em outras patentes e sem querer dizer nomes e a invenção em si a invenção em si era um plástico biodegradável isso eu posso dizer ele falou assim ué mas por que está escrito aqui que a pessoa usou A, B e C e eu estou escrevendo A, B e C quer dizer que eu não posso ter a patente para mim aí o que eu vou falar para a pessoa não não pode é exatamente isso que a lei diz você tem que ser novo você tem que ser inventivo aí o cara mas olha o meu plástico aqui eu posso comer o meu plástico o cara pegou o plástico na frente comeu o plástico você acredita? aí então eu eu tinha as reações das pessoas né quando vinham que aquilo que ele botava como como ápice da pesquisa o objetivo dele a vida dele durante anos 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 já tinha sido descrito por outra pessoa já tinha inclusive sido protegida por outra pessoa bem antes dele é isso é uma dúvida se ele se alguém descreveu esse plástico que é coisa agradável mas não pediu patente você não pode pedir não pode pedir a patente não pode pedir a patente é isso para você ter a concessão desse direito ela tem que ser nova em relação é novidade absoluta mesmo se ele não não pediu mesmo se ele não pediu então aí obviamente ninguém vai ter proteção qualquer um pode botar no mercado ninguém vai poder excluir terceiros do mercado e vai ser uma livre concorrência não ganha o monopono você não ganha o monopono cada um vai ter a sua produção cada um vai ser remunerado de acordo com a sua com a sua capacidade de atrair clientes né agora a patente é isso né então resumindo obviamente então se ele quer ter só para ele e ter a possibilidade de escolher terceiros ele não pode pedir uma coisa que já tenha sido descrita de forma nenhuma descrita então isso lá em Manguinhos te deu essa manguinha desculpa é exatamente Manguinhos em Manguinhos em Fiocruz em Fiocruz te deu o outro lado a experiência também legal do outro lado de trabalhar com o pesquisador e também trabalhar com coisas mais amplas do que só a patente como você falou gestão do pesquisador gestão das pesquisas eu comecei a ver uma metamorfose no pesquisador que entrava em contato com a propriedade intelectual os que não conheciam tinham sempre uma postura de negação da propriedade intelectual de que isso não serve para nada que isso só serve para medicamento que está mais caro e na hora que ele entrava nesse mundo geralmente quando tinha uma uma experiência negativa como essa ao mesmo tempo ele naquele momento ele dava um salto naquele momento ele passava a conhecer no campo tecnológico dele tudo que já tinha sido descrito então a partir dali se ele reconhecesse alguma coisa como nova realmente era nova porque até então nunca tinha feito uma um scan né ele nunca tinha escaneado o passado daquela tecnologia e aí na hora que ele fez tudo bem ele perdeu a oportunidade de 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 proteger dele tá tem que lidar com essa frustração só que a partir dali ele está na frente de muitos outros pesquisadores no Brasil que ainda não fizeram isso que ainda não passaram por essa experiência e aí ele ele percebe isso rapidamente depois de algum tempo ele percebe isso e ele ele começa a voltar cada vez mais na gestec ou no núcleo de inovação tecnológica da instituição dele ofertando novas tecnologias e aí sim são tecnologias que você já sabe que são novas porque ele já conhece o que existia ele fez o dever de casa ele começa a fazer o dever de casa aí parece que o cara come um Big Mac e o Big Mac faz parte do coração dele parece que o coração dele vira um Big Mac e você começa a ver ele falando sobre preço de tecnologia indústrias que comercializam aquilo que ele faz como que ele pode melhorar a qualidade de vida da sociedade com que ele sabe coisas que ele não se atenava antes abriu a janela abriu uma janela nova pra ele e você percebe realmente uma metamorfose metamorfose eu já tenho que falar uma grande transformação não estou querendo dizer que é do pior pro melhor mas assim há uma transformação conhecia um mundo novo que ele não conhecia um mundo novo que ele não conhecia e que antes existia uma postura de negação preconceituosa uma representação negativa realmente daquilo e na hora que ele aprende como que é o jogo que o jogo está aí ele começa a usar o jogo ele começa a jogar com as regras com as regras entendeu e aí passa a ter outra outra noção e aí você gostou mais dessa parte eu gostei bem mais dessa parte nunca mais tentei voltar para a NPI abriram outros concursos e tudo inclusive os concursos que abriram tinha que ter necessidade de doutorado eu fiz só por brincadeira tirei em quinto colocado poderia ter entrado só que não podia entrar porque eu não tinha doutorado então não tinha como mas foi interessante saber que mesmo sem um título eu podia fazer a prova e ser aceito mas por força de lei as provas que abriram precisava ter aquele título e eu não voltei mais para a NPI que não era na verdade a minha intenção a minha intenção era cada vez mais explorar esse restante da gestão da tecnologia que estava me dando mais prazer a propriedade intelectual passou a ser um ponto dentro de toda uma gestão você eu na gestec comecei a ver inclusive como que se negocia com uma empresa para você licenciar uma tecnologia com uma empresa quais são as questões que são levantadas começou a ter contato com o mercado com a outra experiência exatamente e eu percebi como a propriedade intelectual é importante para isso é outra coisa que muita gente que negociava ativos intelectuais com empresa mas não tinha conhecimento de propriedade intelectual caia em determinadas ciladas por exemplo se você tem uma patente e você tem 20 anos de proteção dessa patente você pode cobrar menos por ano para uma empresa porque você tem 20 anos para receber aquilo de volta obviamente quando você conseguir chegar em alguma coisa que entra no mercado uns 8, 10 anos desses 20 anos já se passaram mas ainda tem 12 pela frente agora o know-how se você não tem patente você tem o know-how você tem que cobrar tudo nos primeiros 5 anos então você tem que ser remunerado suficientemente nos primeiros 5 anos porque você não tem a menor garantia que outra pessoa não chegue nisso antes no meio você não tem um documento legal para falar para a pessoa me devolve que isso é meu tipo com um carro se alguém pega teu carro e a polícia encontra ele vai falar assim cadê o documento do carro ele não vai ter o documento eu vou ter um documento do carro dizendo esse carro é do Rodrigo Guerra então o carro volta para mim isso é propriedade você tem com a patente você tem uma propriedade de algo que é intangível de um bem intangível você não toca nele ele está no ramo das ideias no ramo da concepção intelectual mas mesmo assim com a patente você pode pedir de volta o know-how você não pode pedir de volta é como o pessoal fala de bem rival ou não rival se eu tenho uma maçã e te dou essa maçã a maçã passa a estar com você e eu não tenho mais nada você é um bem rival se eu tenho uma ideia e eu te passo essa ideia eu fico a ideia e você também isso é um bem não rival então as criações estão nesse mundo do bem não rival na hora que eu te conto você sabe também e eu não posso mais cortar aquilo da sua cabeça então eu tenho que fechar um contrato com você me garantindo que os seus primeiros cinco anos de comercialização você vai me pagar um tanto a partir dali eu não tenho mais controle entendeu então você entender a propriedade intelectual para saber como negociar é importante entendeu essa experiência foi um pão marcante para virar até do que você quer fazer quis fazer e chegou até aqui que a gente vai contar exatamente mas de novo quem foi a grande faculdade nisso foi o NPI é que lá inclusive eu ia na diretoria de transferência de tecnologia ia na parte de marcas uma boa marca te protege às vezes mais que uma patente por exemplo se eu fizer uma coca-cola hoje uma bebida exatamente igual a coca-cola e nomear Rodrigo Cola eu vou conseguir vender ou Flávio Cola não vai colar não vai colar ninguém vai beber né então não é não basta só você imitar a tecnologia às vezes a marca te dá uma proteção milhões de vezes maior do que a própria patente você pode falar assim não pode copiar copia quero ver você conseguir vender como eu vendo né se você criou na cabeça das pessoas uma relação produto-cliente muito bem feita isso vale muito mais que uma patente como se fosse a Apple né hoje em dia como se fosse a Apple tem os fãs tem os visionários ali um monte de gente tenta copiar e não se dá tão bem quanto ela porque é a marca que é mais importante exatamente a Coca-Cola se diz ter o segredo da composição até hoje eu tenho certeza absoluta que existem milhões de tecnologias para você saber exatamente como que é a Coca-Cola mas na hora de você lutar com a marca você vai sair perdendo então é propriedade intelectual marca também é propriedade industrial intelectual e você ficou lá na Gesteck dois anos é eu fiquei cerca de dois anos eu fui para lá em 2002 em 2004 eu fui para Cristalha não desculpa fui para Nova Unicamp que foi quando a Mariana minha esposa minha atual mulher né na época a gente apenas namorava fez um concurso para Embrapa e passou e na Embrapa você não escolhe para onde ir ela só escolhia a região se era região norte nordeste sudeste ela escolheu a região sudeste e para o que ela fazia para o que ela pesquisava o local era em Jagarjuna né então ela foi para Jagarjuna a gente tentou manter um relacionamento à distância durante um tempo viu que não era possível mas a gente queria continuar junto né e no momento que você forma no casal às vezes é bom você saber que uma pessoa tem uma base forte e o outro é o ponto de lança é o que pode se arriscar pode pode pegar novos empregos sair facilmente pegar novos empregos enquanto que a outra a outra pessoa é um porto seguro né tá com um servidor público ou um um seletista mas como é na Embrapa é uma coisa mais segura é mais difícil de ser mandado embora assim rapidamente né e a gente pensou aí eu aí eu fui eu saí da Fiocruz e fui pra lá né conversei com a minha chefe minha chefe deixou as portas abertas assim como tinha feito a Maria Lúcia Bianconi na FRJ a Celeste Amelic falou a mesma coisa vai e se der algum problema volta que as portas estão abertas as portas estão abertas então isso dá uma maior segurança pra você ir com uma mão na frente ou atrás não tinha emprego não tinha nada aqui né Chagariú nunca quem não sabe interior de São Paulo próximo de Campinas próximo de Campinas exatamente e inclusive a Mariana ficou na República que vocês já tinham montado sim né e posteriormente eu fui lá e já e também acabamos morando todos juntos em Campinas com um grupo de pós-docs doutorandos e trabalhadores então eu fui pra Unicamp mas foi muito difícil achar a Inova no início acho que isso é importante também porque ela é praticamente desconhecida ela tinha sido montada no final de 2003 o que é a Inova a Inova Unicamp é o núcleo de inovação tecnológica da Unicamp é o local onde você vai procurar na hora que você quiser fazer uma comercialização de uma tecnologia pra uma empresa é lá que você vai procurar na hora que você quiser depositar uma patente lá que você vai procurar ela vai ajudar o pesquisador que está criando alguma coisa a patentear como patentear e como achar a empresa que queira comercializar essa patente então vai fazer a ponte vai fazer a ponte vai fazer a interface novamente está fazendo essa interface entre o mundo da pesquisa e o mundo empresarial industrial então depois de uma grande dificuldade pra achar a Inova que só foi possível com a rede de conhecimento inclusive lá da república eu fui empregado rapidamente na Inova até mais rápido do que eu imaginava eu já estava pensando em pegar outro tipo de emprego frentista de gasolina já estava querendo cobrar a faxina lá de casa e eu já estava quase aceitando mas foi interessante como foi muito rápido isso porque carece o Brasil carece de pessoas que conheciam propriedade intelectual então isso me deu uma satisfação de ter escolhido corretamente o campo porque isso me valorizou como profissional de satisfez me satisfez eu gostava e ao mesmo tempo era pioneiro então com essa carência muito clara num dia eu me apresentei no dia seguinte eu já estava assinando o contrato foi impressionante até eu não acreditei na velocidade com que isso aconteceu e a partir dali eu percebi que a Innova era muito bem estruturada ela foi muito pensada antes de ser montada e ela tinha todos os compartimentos necessários para você passar o bastão do seu produto ser a base da tarefa da atividade do próximo sabe e não estou dizendo que isso sempre acontecia perfeitamente mas no papel ela estava muito bem montada e isso me permitiu também ter uma visão ainda mais ampla da gestão de tecnologia do que você teve na Fiocruz do que eu tive na Fiocruz e aí começou a aparecer uma outra expressão interessante que era a gestão da inovação ou seja a gente comecei a fazer um mestrado inclusive na Unicamp no departamento de políticas científicas e tecnológicas sobre o que? sobre exatamente essa organização das instituições para fins de inovação ou seja não basta você querer fazer inovação tecnológica tendo pesquisadores interessantes pesquisadores geniais mesmo que você tenha excelência científica você precisa ter uma organização que seja inovadora também e eu não tinha percebido isso antes até chegar na inova então a a a inovação organizacional ela é tão importante quanto a inovação tecnológica você pode não conseguir obter uma inovação tecnológica por não estar organizacionalmente preparado para isso e isso me deu uma visão bem ampla e eu comecei a entrar fundo na gestão estratégica da inovação inclusive fiz disciplinas voltadas para isso no mestrado que inclusive cabe dar uma nota especial para o DPST que é o Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas lá no canto que na época certamente era um dos pontos principais para você estudar isso no Brasil poucos lugares no Brasil você teria condições de estudar sobre isso de fazer uma dissertação ou uma tese sobre isso que é um assunto que ainda era muito novo infelizmente a propriedade intelectual é muito pouco divulgada no Brasil é interessante dizer que as leis sempre existiram mas poucas pessoas conheciam e o uso da lei era ainda menor então os pesquisadores desconheciam o estímulo que a patente poderia dar para ele desenvolver novas tecnologias e inclusive ganhar dinheiro com isso bom então na Inove é que eu tive essa noção mais da gestão da inovação e lá obviamente meu trabalho principal ainda era com patentes era com patentes e outros dispositivos legais como programa de computador um pouquinho de marca também muito pouco ainda de direita autoral mas o principal era patente a gente fez um trabalho bonito de patentes lá a diretoria que eu pertencia que era a diretora era a Rosana de Jorge conseguiu fazer o maior número de transferências de tecnologias até então visto no Brasil a gente chegou lá com uma meta de nove tecnologias sendo transferidas em um ano enquanto que nenhuma instituição brasileira nunca tinha conseguido fazer mais do que duas e a gente tinha que chegar a alguma coisa por volta de nove e no primeiro ano foram feitas treze é um número mais ou menos assim posso estar um pouco enganado mas era alguma a gente passou a gente bateu a meta que era para ser atingida em mais de 50% em cerca de 50% e isso teve uma projeção internacional teve notas inclusive feitas pela ONP na Europa dizendo que universidades do Brasil estavam transferindo na mesma quantidade que universidades americanas transferindo tecnologia para o mercado na mesma proporção que universidades americanas eu acho realmente que isso foi um pouco exagerado mas eles tem lá os seus números e realmente é digno de nota porque isso abriu os olhos eu tive a sorte de trabalhar num local que estava virando referência nacional no jeito de fazer a coisa e que dava certo e conhecer absolutamente todas as outras atividades necessárias para que aquela propriedade intelectual feita de uma forma correta pudesse realmente ser transferida para uma empresa então eu aprendi muito na Inova também quanto tempo? A Inova eu fiquei de 2004 a 2007 se não me engano uns 3 2, 3 anos 2, 3 anos mas continuava ainda assim como na GSTEC da Felcruz ajudando com a visão né de quem está fazendo a tecnologia quem inventou essa tecnologia essa inovação como ela faz para a marca dela ser patenteada se não estava nesse lado né ou isso exatamente registrar a marca registrar alguma coisa ou patentear a invenção exatamente estava do lado do requerente quem estava requerente do lado do requerente e aí você vê e do lado de quem estava inventando não estava do lado da empresa que estava absorvendo uma tecnologia estava do lado de quem estava inventando e estava transferindo para uma empresa que iria absorver essa tecnologia que foi o seu próximo passo foi o próximo passo foi quando eu fui para a Cristalha onde eu o que é a Cristalha a Cristalha é uma indústria farmacêutica né é Cristalha produtos químicos e farmacêuticos e é uma é uma das indústrias farmacêuticas mais inovadoras ela eles perceberam claramente a necessidade de uma gestão da inovação né dentro deles uma gestão do desenvolvimento da pesquisa e da inovação né todo esse caminho pesquisa desenvolvimento e inovação então eles também criavam criavam a inovação deles também eles criavam a inovação deles mas eles estavam mais especializados em desenvolver algo que tinha sido iniciado na universidade ou num centro de pesquisa então quando eu fui para lá novamente eu tive que inverter as polaridades e passar a trabalhar na avaliação do que estava chegando em vez de preparar bem algo que queria para a empresa então você na verdade você preparava você fazia uma nova na West Tech quem pedia você fazia é assim que a gente pede a patente e aí depois que a patente é concedida como eu mando para o mercado era isso é só que eu infelizmente não podia esperar a patente ser concedida porque o NPI demora 10 anos para isso mas é se tivesse vindo era depois de solicitado mas você já fazia um trabalho de qualidade para você ter menor risco de perder a patente então você fazia um trabalho prévio a solicitação da patente para que você aumentasse a chance daquela tecnologia ser protegida e isso ficava tão patente que era mais fácil de licenciar para uma empresa era mais fácil de você transferir para uma empresa quando você comprovava para ela que você fez um trabalho é com uma base mais estruturada então aí na Cristal seria assim vamos dizer que a Cristal tivesse interessado em algum produto alguma inovação que a Unicamp tivesse feito aí ela iria na Inova e aí tentaria a transferência ou a compra não sei como é que chama isso daquela tecnologia para utilizar e comercializar isso o licenciamento ele funciona quase igual a um aluguel ele é um pouco diferente da compra que a propriedade continua sendo da Unicamp vamos dizer no caso Unicamp e Cristalha a Cristalha não compra a tecnologia da Unicamp ela licencia é como se durante algum tempo a Cristalha que poderia usar aquilo é aquela coisa que você falou de deixa terceiros usar o terceiro seria a Cristalha exatamente e você garante a Cristalha que ninguém mais vai usar ou seja você está licenciando de forma exclusiva se permitido por lei porque também tem essa discussão quando se trata de um patrimônio público mas se você fizer uma licitação fizer todo o caminho correto você pode licenciar exclusivamente a uma empresa e só essa empresa vai botar no mercado então é assim que você consegue fazer um aluguel entre aspas da sua propriedade intelectual para alguém que vai fazer todo o trabalho braçal de produzir e comercializar agora pode acontecer de além do trabalho braçal ter ainda novos trabalhos intelectuais para você chegar a novas patentes e essa patente ser em cotitularidade com a empresa e a empresa também é dona então tudo isso você tem que raciocinar dentro da propriedade intelectual e na forma como você vai cobrar isso influi na forma como você vai cobrar então a negociação de uma tecnologia ela necessita de um conhecimento de propriedade intelectual senão você não sabe o que pode acontecer e você não sabe como você pode cobrar e você não sabe que proteções você tem que ter dentro de um contrato você já tinha feito negociação antes de entrar em custar né eu já tinha tido a experiência no INPI dentro da diretoria de transferência de tecnologia que eles tem que averbar contratos de transferência de tecnologia se quiser depois eu explico melhor que isso eu tive a experiência de negociar na Fiocruz com empresas tive a experiência de negociar na Inova com empresas então na Cristalha eu aí de novo estou do outro lado então enquanto eu estava setado ou programado na minha cabeça para tomar cuidado com as cláusulas que protegiam o centro de pesquisa agora eu tinha que tomar cuidado com as cláusulas que protegiam a empresa então é engraçado você ter que fazer essas mudanças é muito 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 então por exemplo uma coisa que é muito típica no Brasil o pesquisador quer fazer um desenvolvimento eterno porque a maioria dos planos de trabalho existe o investimento da empresa no 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 laboratório então para o pesquisador ele já está ganhando ele está desenvolvendo mas ele já está ganhando a empresa não ganhou nada porque não tem produto no mercado então se ele botar um desenvolvimento de 10 anos para ele estar ótimo ele vai receber dinheiro para material de consumo para recursos humanos para receber novos equipamentos ele vai estar adorando porque ele não está nem aí se a empresa vai colocar o produto no mercado ou não ele já está ganhando né enquanto que a empresa só vai ganhar se o pesquisador fizer um trabalho bom e de preferência rápido né para que ele possa chegar logo no mercado antes que outro chegue né é isso pode ter um outro pesquisador em outro lugar fazendo uma coisa e ela investiu e não só exatamente quanto mais importante a sua tecnologia quanto mais na crista da onda está a sua tecnologia maior a concorrência né então mais rápido você tem que ser então eu tinha que forçar o pesquisador a entender que ele vai ganhar muito mais com royalties que é uma remuneração do que eu recebo no mercado do que uma porcentagem do lucro da empresa isso é vamos dizer que na hora que eu estiver vendendo um produto que ele me ajudou a desenvolver uma parte do que eu receber eu vou pagar para ele eu vou pagar para a instituição dele e na Unicamp por exemplo já tinha uma política clara de quanto que vai para o bolso e o pesquisador né então eu tinha que convencê-lo que a gente tinha que acelerar o processo o maior rápido possível para chegar lá para aí sim ele ganhar uma bolada grande que o que ele ia ganhar no desenvolvimento era uma fração do que ele poderia ganhar se o produto chegasse no mercado né senão ficaria aquele desenvolvimento eterno ah mas peraí eu tenho que fazer isso de novo até de boa fé o pesquisador acaba desfocando né ele vai querer ele acha uma coisa interessante no projeto ele vai querer estudar aquilo porque não só a parte ele está interessado não só o desenvolvimento mas também tem a curiosidade né é inata né é curiosidade inata e o objetivo dele é geração de conhecimento né é geração de conhecimento e dentro de algum perfil não são todos mas dentro de um perfil médio do pesquisador existe a vontade da comunhão da informação né ele acha que é mais válido mais bonito mais mais é bom valorizado é mais valorizado comungar a informação com todos compartilhar compartilhar essa informação com todo mundo então é justamente o pensamento contrário de quem quer comercializar quem quer comercializar tem que fechar o conhecimento tem que fechar o conhecimento para um porque isso é necessário para você poder comercializar e ter retorno do que você investiu senão você não tem um retorno do que você investiu ou vai ter mais dificuldade para isso então superar esse perfil do pesquisador não é fácil e essa adaptação que você teve que fazer foi rápida foi tranquila da Inova programado para pensar como pesquisador depois lá na Inova já ser cobrado pensando no o que a empresa tinha que cobrar na fatente foi rápido essa transição eu não vou lembrar cara se foi rápido para ser bem sincero eu não sei se foi rápido mas eu me lembro que a cada nova cláusula que eu lia agora do outro lado me dava esse tipo de insight não, peraí eu não posso deixar isso não posso deixar isso sigilo por exemplo os contratos de sigilo antes quanto mais aberto mais tranquilo melhor para mim quando eu estava no centro de pesquisa uma empresa se eu não tiver claramente as regras de sigilo eu posso perder tudo até por uma falta de atenção do pesquisador ele pode botar uma tecnologia de milhões na mesa de bar na mesa de bar na família nos amigos numa conversa com um pesquisador do lado o pesquisador tem milhões de contatos com outros pesquisadores de dentro e fora do Brasil se ele não tiver claramente amarrado ao sigilo ele não souber ter uma postura de confidencialidade aquilo ele vai falar para pesquisadores que estão num sistema onde a engrenagem é milhões de vezes mais rápido a mesma ideia posta aqui no Brasil e posta nos Estados Unidos lá eles chegam no produto zilhões de vezes mais rápido que a gente então todo o meu custo Brasil todos os meus entraves brasileiros eu vou perder na corrida então ele tem que manter esse sigilo então essas coisas são exemplos do que você tem que passar a ter atenção que antes não tinha e aí quanto tempo você ficou lá? aí eu fiquei até 2009 até setembro de 2009 na Cristalha como coordenador de pesquisa e desenvolvimento e inovação quase dois anos também quase três anos quase três anos nesses dois lugares eu fiquei entre dois e três anos agora é interessante que na Cristalha assim que eu entrei teve a questão do prêmio FINEP o prêmio FINEP é um prêmio brasileiro que é dado pela FINEP para as empresas mais inovadoras do Brasil o que é FINEP? a FINEP é uma fundação é tipo uma agência de fomento explicando superficialmente é uma financiadora de projetos ela é do MCTI também se não me engano ela dá dinheiro para determinados projetos que tem como objetivo desenvolvimento tecnológico desenvolvimento de ciência e tecnologia então a FINEP resolveu criar um prêmio já durante muito tempo eu conheci esse prêmio desde o início eu vi uma das primeiras empresas sendo premiadas quando eu estava na FRJ ainda que foi se não me engano os laboratórios Simões quando eles fizeram um produto fitoterápico a partir de plantas clonadas porque você deve saber produto fitoterápico como vende planta se fez mais sol uma chuva se ela está mais alta se ela está mais baixa ela produz diferente aquele produz em quantidades diferentes o biomarcador ou o alvo que você tem a molécula alvo que você gostaria de que fizesse algum determinado efeito no cosmético e na hora que eles tiveram a ideia de clonar essa planta todas elas foram geneticamente iguais e foram padronizadas porque elas eram criadas em estufas e isso foi alvo de um prêmio da FNEP eles premiam a ação ou o conjunto da obra da empresa então tem categorias e a a conversa foi justamente nisso a conversa na reunião que eu estava eu tinha acabado de entrar eu estava dois, três meses na empresa ainda estava quieto no meu canto não estava falando muita coisa quando as pessoas que estavam responsáveis pelo prêmio falaram assim olha a gente não tem como ganhar porque apesar da gente ser uma empresa extremamente inovadora temos poucos produtos inovadores no mercado e tem outras empresas que devem estar competindo com a gente que tem produtos extremamente mais inovadores tipo a Embraer com avião novo então por mais que a gente tenha uma novidade era uma novidade pequena ainda só que a gente tinha um potencial muito grande de chegar porque medicamento demora muito tempo para você desenvolver e eles na conversa e eu presente falaram assim então vamos desistir a gente não vai mais tem que se inscrever tem que se inscrever a conversa é vamos se inscrever ou não vamos se inscrever ou não e pela análise que estava sendo feita não vale a pena disseram que não aí eu lá atrás quando eu era pequenininho lá em Barbacena eu falei assim se eu puder falar eu acho que na categoria grande empresa a gente tem chance porque lá a avaliação é outra são outros critérios que são avaliados naquele momento meu diretor percebeu que eu estava falando uma coisa com consistência tirou a pasta botou assim no meu colo a partir de hoje você se vira foi basicamente isso no início assustou obviamente mas foi a maior experiência que eu tive na minha carreira a maior experiência que eu tive na minha carreira porque eu tive que entrevistar do porteiro ao presidente da empresa eu tive contato com poucos meses de empresa com o presidente com o Lugaripaxeco que é uma pessoa fantástica uma pessoa extremamente interessante então eu pude saber porque que ele montou a empresa qual era o objetivo dele o que que ele via como inovação o que que ele via de importante na inovação o que que ele via dentro da empresa que ele estava fazendo em prol da inovação o que que estava dificultando ele a inovação então eu fiz uma entrevista grande montei um um parecer logicamente não sozinho né porque ninguém com poucos meses de empresa sabe descrever sobre a empresa então várias pessoas foram contactadas para alimentar com textos textos interessantíssimos a Cristalha tinha uma farmaquímica dentro da empresa hoje em dia tem até uma bioteca dentro da empresa então realmente era uma empresa fantástica fantástica e a gente se inscreveu se inscreveu mandou um formulário o que ocupa DNA vamos dizer assim não escrevi sozinho tem que deixar bem claro muita gente ajudou muita gente escreveu coisas fantásticas então esse relatório que você escreveu que todo mundo ajudou era para mandar para a FINEP para mandar para a FINEP e aí a gente mandou para a FINEP e ganhamos a região sudeste na hora que ganhamos a região sudeste os vencedores de cada região iam competir pela nacional na nacional a gente foi para Brasília a gente complementou informações foi para Brasília e em Brasília o próprio Ogari Pacheco fez uma apresentação para uma banca gigante de várias pessoas que eram reconhecidamente conhecedoras de inovação no Brasil e sem pestanhas já nossos nossos competidores estavam entre Embraer Whirlpool que era Embraco a Natura várias outras empresas gigantes também e extremamente inovadoras foi quando a gente fez um vídeo a gente fez um vídeo para que nada fosse esquecido de ser dito por exemplo a gente botou a lista de todas as universidades que a gente tinha parceria e o próprio Ogari apresentou o vídeo falou sobre o vídeo e quando terminou o vídeo ele tinha que terminar a fala dele ele quase chorou ele engasgou e não conseguia falar você estava lá? eu estava lá estava lá presente ele engasgou não conseguia falar e depois a gente levou ele até para esparecer depois da apresentação e a gente perguntou quando ele já estava tranquilo por que você engasgou ele falou porque eu estava vendo um filho eu estava vendo um filho é como ver um filho crescer e na hora que ele viu em poucos minutos toda a história da empresa e tudo que eles conseguiram fazer ele virou olhou para as pessoas e falou assim não dá para falar agora se eu falar agora eu vou começar a chorar a gente falou isso? falou aí cara foi extremamente emocionante eu acho que as pessoas perceberam isso e apesar dos outros competidores serem muito fortes eu acho que eles entenderam a dificuldade que é você inovar no ramo da saúde se você erra em fazer uma máquina de lavar o máximo que acontece é rasgar a roupa da pessoa é destruir uma roupa da pessoa se você erra num medicamento você pode matar uma pessoa então ser inovador numa área como a da medicina é realmente para quem sabe fazer e tem provavelmente mais leis e regimentos mais limitantes dificuldades muito maiores muita legislação muito regulamento muitos testes a fazer antes de botar no mercado então ali naquele momento a empresa teve o maior prêmio da história dela que foi reconhecida como a empresa a grande empresa do Brasil mais inovadora do Brasil isso para mim foi um marco até hoje eu tenho fotos na minha casa nesse momento eu fiquei do lado do vice-presidente do Brasil que entregou o prêmio na nossa mão então assim na época era o Lula o Lula estava viajando foi o Zé Alencar antes de ficar doente que entregou pessoalmente para a gente então foi foi assim uma cerimônia em Brasília foi muito foi muito gratificante e o processo provavelmente o processo de ter conseguido fazer um documento legal ter como conhecer a empresa na verdade a trajetória toda desde o NPI de novo tenho que agradecer o NPI se não fosse o NPI eu não teria a menor condição de falar aqui naquela reunião eu não teria a menor condição de formar de criar um formulário daqui a Inova ajudou a Gestec ajudou obviamente mas eu acho que a base a base técnica obviamente foi a FRJ e a bioquímica o departamento de bioquímica foi a FRJ mas a base para fins de inovação foi a propriedade tributária que eu aprendi na NPI isso para mim não tenho a menor dúvida e de lá da Cristalha você volta para o parque acadêmico vamos dizer assim de uma forma diferente mas já aqui no CNP apesar da Cristalha ser uma empresa realmente muito interessante de trabalhar eu estava a 80 km de distância de casa e para não ter que dirigir todos os dias até lá enquanto eu ia de van meu filho tinha acabado de nascer aliás o que me fez sair da Inova para a Cristalha foi porque a Mariana ficou grávida então eu mesmo querendo continuar na Unicamp mesmo com mestrado a um quarteirão do local que eu trabalhava eu precisava ganhar mais e a Unicamp não tinha condições de aumentar o salário então eu fui muito transparente com o meu chefe na Unicamp e falei olha eu tenho uma outra proposta agora eu estou com um filho então eu precisava a família você vê como a família determina muito o que você vai fazer pode planejar um monte de coisa mas na hora exato a necessidade faz um homem a verdade é essa o legal também é claro que você sempre que tentou jogar limpo vamos dizer assim falar para o seu eu só vou sair por causa disso 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 eu estou gostando eu gostaria de ficar isso você estava me contando foi assim foi na PJ na NPI o porquê que você estava saindo está contando e as pessoas deixaram a porta aberta isso que é uma coisa legal então independente do que você vai trabalhar se você tratar as pessoas com respeito com transparência contar porquê que está saindo o que você agradecer a oportunidade eu nunca blefei a verdade é essa eu nunca blefei eu nunca joguei olha se você não aumentar meu salário eu vou sair ou tem outra pessoa tem outra proposta com fins de aumentar meu salário todos os aumentos de salário que eu tive na minha vida ou era por força de lei para acompanhar a informação ou por uma vontade unidirecional da instituição exatamente não era por uma forçação de barra minha o máximo que eu fazia era montar um relatório de tudo que eu fiz no ano entregar para que tinha essa decisão e deixava implícito o pedido mas eu nunca nunca fiz nenhum tipo de de concessão você dá isso senão você é uma ameaça ameaça exatamente e também antes eu ainda fazia aquela coisa que eu não acendi um cigarro no outro eu pedia demissão de um emprego e ia procurar outro sabe eu na primeira passagem que eu tive da Inove para Cuspalha é que eu vi o ganho que é você arranjar outro emprego estando empregado foi aí que eu percebi que eu não podia mais fazer aquilo não mais que agora eu era chefe de família agora eu não podia mais me colocar numa aventura né de me permitir pensar no que eu vou fazer me dar um tempo olhar as coisas sem preconceito não agora eu tinha que né seguir sempre trabalhando comprar o ponto todo dia e aí da Cristalha a Inova a Cristalha te fez uma proposta quando você estava no Unicamp e te levou já foi a primeira vez o que aconteceu a mesma coisa aqui no CNPen a mesma coisa no CNPen na verdade no CNPen eu soube que abriu a seleção para o CNPen eu vim fiz a seleção passei em primeiro colocado e a partir daí eu cheguei uns pratos limpos lá na Cristalha falei assim olha acabei de passar lá nesse momento eu queria mudar porque eu tinha que chegar 7 horas da manhã no local que estava 80km da minha casa então eu realmente queria mudar porque o CNPen era muito mais próximo e era um ambiente de pesquisa que eu conhecia já pela minha vida passada mais confortável mais confortável em relação a isso não era nenhuma novidade né não era nenhum grande desafio né então e eu já tinha acabado de passar 2 anos da vida do meu filho no meio de mestrado em uma indústria farmacêutica que cara joga a sua dedicação absoluta para isso para o trabalho e para o ensino então eu saia para trabalhar à noite 6 horas da manhã eu tinha que estar na estrada com o céu preto então eu não via meu filho aí chegava 5, 5 e meia começava a voltar 80 quilômetros de distância chegava 6 e meia 7 horas em casa aí eu tinha um tempinho para brincar com ele até a hora de jantar porque eu jantava ele dormia então eu tinha uma hora por dia com o meu filho então isso começou a incomodar começou a incomodar então na hora que eu apresentei olha passei o salário era melhor se vocês igualarem realmente eu vou ter que pensar porque eu já estava lá as pessoas já sabiam o que eu sabia fazer eu já sabia o que eu tinha que fazer isso quando você muda de emprego sempre te causa uma certa insegurança mas eu já estava tão acostumado era a quinta vez sei lá que eu estava mudando de emprego que para mim era melhor não era nenhuma novidade entendeu então eu fui eu falei com eles eles disseram que não podia que teria que meu salário estaria acima de gerente alguma coisa de lá alguma coisa assim que seria incompatível eu falei assim eu acho que eles acharam que era uma era um greve eu falei então tá bom então minha carteira daqui eu estou pedindo demissão eu nunca fui mandar embora na minha vida sempre pedi demissão então é perdi muito dinheiro com isso né porque quando você é mandado embora você ganha você ganha já tive contratos que terminaram com tempo certinho e logo depois me contrataram de novo mas demissão mesmo nunca tinha sido feita tido essa experiência então na hora que eu pedi que eu falei vou sair então acho que a reação foi um pouco estranho mas ao mesmo tempo até hoje eu tenho amigos lá outro dia eu fiz parcerias com a própria Cristalha estando aqui então eles quando inauguraram a fábrica me convidaram quando fui convidado a voltar a Cristalha várias vezes então assim não tem você mantém um vínculo você mantém um respeito mútuo né e eu desejo muito que os lugares onde eu passei continuem tendo mais sucesso ainda porque isso chancela o meu currículo melhor o currículo melhor o currículo se de repente o lugar que você estava faliu ou degringolou por algum motivo isso queima você é isso ficou uma marca no seu currículo e eu por sorte por muita sorte todos os lugares que eu passei evoluíram enquanto eu estava lá e evoluíram depois também sabe então eu acho que é que é eu tenho uma trajetória assim que eu tenho bastante orgulho eu fiz por sorte escolhas corretas assim sabe que fazem parte do meu e o CNPen o que é o CNPen o CNPen é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais dentro do CNPen a gente tem quatro laboratórios nacionais que é uma coisa também fantástica essa expressão laboratório nacional que são laboratórios abertos e multi-usuários ou seja é um local onde você onde a comunidade científica e tecnológica pode utilizar então vamos dizer assim se você tiver centenas de pesquisadores que querem ter uma ressonância na magnética nuclear o Brasil vai ter que de alguma forma dar condições para esses cem pesquisadores ou centenas de pesquisadores terem acesso a esse RMM uma das formas é você comprar para todo mundo a outra forma é você montar um laboratório nacional dar condições daquele que realmente estar ali e ser usado por todos eles ali que você compra uma vez em casos esporádicos obviamente havendo alguma justificativa de uso maior você compra também para os pesquisadores mas você já tem ali e ali você é bem atendido então esse conceito do laboratório nacional me atraiu muito no caso quando eu entrei aqui se conhecia pouco ainda dessa gestão da inovação que eu também estava começando a me especializar cada vez mais o que é isso? a gestão da inovação a gestão da inovação que eu aprendi desde a GSTEC e na própria Cristalha já essa coisa maior que você estava falando ao invés da patente você gerir todas as outras etapas da inovação não só a patente a inovação como tudo antes o durante e o depois exatamente então se você for perceber dentro do que a gente chama de desenvolvimento você começa com pesquisa você tem que patentear você tem que testar você tem que passar por uma empresa que vai produzir e depois vai comercializar eu estudei na UFRJ fui pesquisador fui para a NPI examinar patentes fui para a universidade e vi o desenvolvimento fui para a empresa e vi o desenvolvimento vi a produção e vi a comercialização então eu pude ver por exemplo a colocação do primeiro medicamento sintético totalmente nacional que foi o Elevo feito pela Cristal 100 anos depois do primeiro medicamento sintético no mundo que foi a aspirina teve o Elevo o primeiro medicamento totalmente nacional no Brasil então coincidentemente a minha experiência em instituições no Brasil batem exatamente com os passos principais de um desenvolvimento então ali eu consegui fechar a cadeia conhecer de perto no trabalho braçal e intelectual o que se faz em cada uma dessas etapas então a gestão da inovação como um todo para mim estava muito mais clara e que sempre foi uma caixa preta até completar todo o processo então uma caixa preta parcial ou não sempre foi então aqui no CNPEN onde tem esses quatro laboratórios nacionais um deles é o laboratório nacional de biociências eu voltei a trabalhar com biologia com bioquímica então para mim foi muito prazeroso se você voltar o que eu estava lá no CNPEN então explicando um pouco mais do CNPEN a gente tem o laboratório nacional de biociências tem o primeiro de todos que é o laboratório nacional de luz síncrotron onde tem o acelerador de elétrons que é um equipamento fantástico se você quiser pode falar sobre ele tem o laboratório nacional de nanotecnologia e tem o CTBE que é um que não começa com LN até tem no papel LN mas ele é mais conhecido como CTBE que é um centro de tecnologia do bioetanol que foca na produção do etanol de segunda geração ou seja em vez de você produzir etanol a partir de açúcar a partir de glicose você estaria produzindo etanol a partir de madeira a partir de celulose que é outro tipo de açúcar então você transforma celulose em açúcar e açúcar em álcool desculpa celulose em glicose e glicose em álcool o laboratório nacional de nanotecnologia tem um conjunto de microscópios eletrônicos fantásticos e trabalha com nanotecnologia no ápice o laboratório de luz síncrotron tem o acelerador de elétrons que é o primeiro acelerador de elétrons hemisfério sul do planeta e até hoje só existem dois mais um na Austrália que é o equipamento maior equipamento de ciência e tecnologia que existe esse é o colisor de partículas e o laboratório de biosciências que tem um parque de equipamentos muito importante com ressonância magnética nuclear espectrometria de massa vários equipamentos de espectroscopia tem calorimetria tem um high throughput screening high content screening são plataformas de triagem de compostos microarranjo de DNA e por aí vai esse pesquisador de DNA trabalha com micro-organismos transgênicos organismos transgênicos também como animais plantas então tem esses quatro centros vamos dizer assim tem esses quatro laboratórios e aí cada centro tem o seu gestor gestor de inovação gestor de desenvolvimento e inovação vamos dizer assim cada centro tem e eu sou o gestor do laboratório de biosciências laboratório nacional de biosciências e aí o que você faz para ficar mais fácil para falar o que você faz agora tem analogia com o que você fazia na gestec na inova é mais ou menos igual exatamente é muito parecido com o que eu faço lá agregando um pouquinho mais de experiência nessa interface entre o que eles fazem e o mundo da empresa e da indústria obviamente você aprende coisas novas todos os dias e a gente tem produtos bem interessantes que em breve vão estar no mercado queria perguntar o seguinte para você gostei sou um aluno e achei interessantíssimo essa nova possibilidade que eu não sabia de trabalhar com inovação trabalhar com patente trabalhar com alguma parte da inovação dessa cadeia da inovação e eu estou no meio da graduação o que eu preciso fazer ou prestar atenção na minha formação para poder chegar lá o que você poderia recomendar para esse aluno bom aí depende se você está falando de propriedade intelectual ou de inovação como um todo você pode fazer recomendação para os dois caminhos vamos lá propriedade intelectual existe uma discussão grande se não deveria ter uma cadeira uma disciplina em todas as faculdades existe essa discussão também para direito comercial para as pessoas entenderem finanças para finanças sempre tem uma onda de pessoas que discutem gostando de botar isso dentro do currículo de uma faculdade e outros que dizem que não porque se você pegar um professor ruim aquilo pode ter o efeito contrário pode afugentar as pessoas dessa área bom afugentar pior do que está não fica eu diria que eu já falava isso a gente já não tem mesmo uma formação de pessoas nisso então eu acho que qualquer ação em colocar esse tipo de disciplina nas faculdades e algumas já pensaram fazer isso já tentaram fazer isso e sofreram com a falta de profissionais para dar esse tipo de suporte é é importante a gente já viu que dá um efeito interessante o próprio MPI eu acho que vale ressaltar que o MPI tem uma 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 tentativa de disseminar cada vez mais o conhecimento de propriedade intelectual inclusive tem um doutorado profissional para isso eu fiz um alato censo no Cefete em propriedade intelectual pado pelo MPI foi muito importante então o MPI tem essa tendência e ele de vez em quando faz cursos gratuitos pelo Brasil afora então se você estiver numa faculdade e quiser entrar na parte de propriedade intelectual a primeira coisa que eu indico é procurar saber quando que o curso vai chegar na sua cidade e fazer os cursos básicos até o avançado veja se tem uma inova na sua universidade um núcleo de inovação na sua universidade porque eles também fazem curso eles também trazem palestrantes e está cada vez mais sendo difundido na Iofenas está ficando mais forte em 2004 foi feita uma lei a lei de inovação e obrigou toda a instituição pública a ter um MIT então toda a instituição que é pública é obrigada a ter um MIT essa lei inclusive saiu na revista acabou de sair a nova lei de inovação vamos dizer assim que eu não posso falar dela que não foi atualizada em todas teve vetos da presidência mas essa lei de 2004 foi que fez o grande boom de surgimento de núcleos de inovação que é um local que você pode procurar realmente é interessante se procurar então isso para fins de propriedade intelectual eu acho que tem alguns livros importantes também mas o ideal seria procurar os cursos de MPI que eles fazem em conjunto com a ONP que é a grande organização mundial é uma organização mundial da propriedade intelectual ela está junto com a OMS com a Organização Mundial da Saúde ela fica em Genebra então realmente é interessante fazer esses cursos para fins de propriedade intelectual para a inovação para a inovação eu acho que já na escolha da faculdade você já deve ter esse tipo de publicação você pegar uma faculdade em que o MIT é atuante e que ele tem muita relação com a empresa vai te dar maior eu arrisco afirmar que vai te dar mais condições de durante a graduação você ter experiências com a empresa e se você quiser depois habitar esse espaço seja na interface seja na própria empresa é importante que durante a graduação você tenha tido esse tipo de experiência então é importante você escolher então uma universidade que esteja familiarizada com esse tipo de tema acho que hoje em dia o Mcamp é uma das mais familiarizadas mas você tem o USP o FMG você tem o UFRJ também não vou não queria citar porque você sempre esquece alguma que você está sendo injusto outras que talvez não sejam em números absolutos tão boas quanto essa mas esteja em um crescimento seja até menos conhecido que se você for ver você vai ter até mais chance de ter um contato com empresa então essas universidades que tem incubadora de empresas que você pode acabar tendo uma ideia ou inventar alguma coisa durante a sua graduação ou durante o seu mestrado ou doutorado e acabar já saindo montando a sua própria empresa então para fins de inovação o importante é você já estar no ambiente onde isso se difunde onde isso é conversado por exemplo muita gente fala que que o vale do silício ele é o que é por causa do ambiente onde você tem vários atores que se complementam muito perto um do outro eles formam um cluster eles formam um arranjo um arranjo produtivo local o APL que o pessoal chama uma cultura e uma cultura então ali dificilmente você entra numa faculdade daquelas numa universidade daquelas e não sai com um Big Mac no coração com um Big Mac na veia e se você tiver uma boa ideia se você tiver uma criação interessante você tem todos os canais de levar isso à frente enquanto que no Brasil você não tem esse ambiente esse ecossistema montado então estar dentro desse ambiente é muito importante acho que aí seria a principal sugestão legal acho que já deu para ter uma ideia de uma possibilidade de trabalho diferente na academia que de qualquer forma está na academia ainda então sai uma possibilidade ah eu não sei o que fazer eu não gosto de pesquisa está aí mas uma possibilidade apesar de você ainda poder se quiser mesmo quem gosta de pesquisa poder se quiser ter contato com todas as etapas desde a pesquisa a formação da patente criação até a comercialização dela para o mercado já deu para entender saber a história aí acho que o aluno e as suas recomendações também são legais para quem quer buscar gostou e quem quer buscar então agradeço aí de novo pelo tempo tomado aí dessa entrevista e despedidos ouvindo-se até o próximo episódio eu que agradeço parabenizo a iniciativa de fazer esse tipo de entrevista é prazeroso para a gente acho que é interessante importante passar isso para outras pessoas fico à disposição se precisar de alguma outra informação alguma outra se algum aluno quiser conversar quiser vir visitar conhecer o CNPEN e agradeço aí a todos por terem ouvido legal eu vou deixar o link as informações do CNPEN seu e-mail todos os seus links no post desse programa quem quiser acessa lá e entra em contato com o Rodrigo maravilha valeu abraço até mais tchau tchau tchau